. . . Está gravando! Está gravando! E aí, Goiânio? É, Goiânio! É, Goiânio, ele vai perder! Vai não, vai não, vai não, que isso! Não dá pra ele, né? Não, mas... Calma, tem que jogar! Aqui! Tomado Néstor! De hoje, o meu premier! Quinta tempos! Viva! Viva! Nós também! Viva! Exclusivo no premier, fique ligado! Que não, assine aquele recanto! Ao vivo! Arão! Vai jogando com o Isla! Bola lá pra frente! Esse é o final do primeiro recanto! Aqui ainda, 460, entre a cada vez! Direto! Vada, Neto! Viva! 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 406, hein meu jovem! 406, chegue! Viva! 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 Novo... Viva! Viva! Ele via! Viva! Kualizer! Ele vai enfim! QuemBom Ronaldo Neto? Nessa gravação! QuemBom Ronaldo Neto! E curta com a reunião final O Núquilo Recanto O Núquilo Recanto é o Núquilo Recanto do Brasil Olha, Davi Ah, meu querido, eu estou esperando a próxima Está chegando para o próximo Vou para o Núquilo Recanto, Davi Daqui a pouco Aqui O Padre Néstor Recanto da Núquilo Entre Rubens e Bojanos Bojanos Para todo o Brasil O canal do Núquilo Recanto Este é o canal do Núquilo Recanto Acredito agora Direto no barco do Néstor Assistindo Flamengo e Vasco E o Flamengo está ganhando 1 a 0 1 a 0 Flamengo e Vasco Mais deRozo Flamengo e Vasco Ismael Flamengo e Vasco O Flamengo e Vasco O Flamengo e Vasco E o Flamengo e Vasco 14x Bruno, Guam O Arbitro a volta Na bola Café Catau Cruzou Cuiro Muito Erica No O Picchu É O Ooooooo! Perdeu! Eu perdi a luz! O que que é? Eu caio no cara certo, no pé certo, no capitão do time no agosto de gelo! Eu vi que ele não conseguiu... É o rapaz que perdi a luz! Você que perdi a luz? Vamos ver o pé, né? Sim, você perde! ...um toque só, jogada perfeita do Pikachu, oportunidade de virar... ...eito deles foram assim, um toque só... ...um toque só, agora... ...eu não perdeu a chance... ...aí, mãe... ...aí, mãe... ...aí, mãe... ...tira o momento para o Flamengo... ...eita bem, né? ...é, Encerrado a pouco... ...Fontaleza, vinada três, Coritiba um... Olha aí. 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 Olha aí.